E esse vídeo é patrocinado pela Megabyte Informática de Erechim Rio Grande do Sul. Uma empresa com mais de 25 anos no mercado e está pronta para lhe oferecer o melhor. Se tem coisa boa na vida, eu digo pra vocês que é baile. Mas tem uma coisa também que é quase melhor que baile. É tu chegar na tua casa devagarote, pimpianeto, e ver uma notificação aqui do canal Mito Games. Tamo voltando, não tamo voltando normal, com uma voadeira com as duas pernas na porta, uma mão no teclado e mouse e a outra no microfone. Pera aí que uma mão no microfone não ficou muito certo, né? Enfim, tamo aqui reunido pra aquelas partidaças de Rocket League que eu tava prometendo há muito tempo pra vocês. Tenho aqui uma dupla de peso, literalmente, que é o Butch. Dá um salve, Butch. Depois dessa eu vou ficar quieto. Pesada do céu, vamos tá puxando umas casuais 2x2 e vamos ver o estouro e o stress que vamos sofrer. Acho que tô melhor do que há 2, 3 meses atrás que postamos o último vídeo de Rocket. Acho, isso é vocês que me dizem ou não. Também tomou com o Léo aqui do fundo só na observância das nossas falas. Dá um salve, Léo. E aí, gurizada do mal. Preparadíssimos? Apertaram seus cintos e já deixaram aquele like? Então, bora pro vídeo. Bom, então vamos lá. Motores ligados, boosts ativados e bora pro estouro, Piazana. Vai, vou ficar contigo, Piazana. Piazana, essa bola foi pior do que quando eu falo essa fazer, né? Piazana, isso é verdade. Sente. Vai. Mas que louco. Não é possível. Piazana, é pressão, homi. Piazana, cruzamentinho perfeito, homi. Nossa! Piazana, isso sim é pressão, homi. Piazana, do céu. Piazana, nem se tu quisesse afastar, tu afastava tanto essa bola, homi. Era pra te fazer ficar bonita. Piazana, falei, homi. Que feio, homi. O louco me isolou, homi. Não é pra menos, né? Toma, então. Não é possível. Eu achava que ia entrar, velho. Eu já tava tirando a mão do teclado e mouse, homi. É, tô bem bem. Que piazana, que piraça, homi. Vai que é tua, Tafarel. Golaço, homi. É nesse ritmo. Sempre tem que parar na frente, né? Piazana, mas quantos gols já nós não fizemos assim, homi? Piazana, tô zerado. Então, só... Piazana, esse foi bonito. Parece que eu fui conduzindo a bola, sente. Que homem! Cê ficou, né, homi? Tiga frente, vai tu. Direita. Seu cara não tirava era carro. Mano, não pode tomar se isolando. Ah, eu nem fui, homi, pra não ser mais humilhante. Ah, bom. Espere esse cara chutar. Ah, não chega antes que eu. Sabate de novo. Uff. Que... Piazana, alcança essa bola, homi. Uuuuh. Uuuuh, mesmo. Tira, tira. Sim. Piazana, aqui eu começo a errar as coisas que eu sempre acertei, homi. Boa, boot. 30 segundos left on the clock. Não! Eu jurava que tu era outro louco, velho. Eu não sei porquê. Piazana, quero ver isso. Uuuuh. É, o que vale é a tentativa. O que vale é a gente tá ganhando. Ué, isso é o mais importante no momento. Piazana, eu acho que tem algum de nós que não tá jogando pra nós. Primeirinha, feito o negócio, piazana. Conquer os mesmos, louco. Vamos dar esperança pros caras. Mas só esperança, né, piazana. É MD3, piazana. Eu nem nocesso. Uu, pude. Não. Não. Seu louco não fosse mais rápido que eu. Os caras são... Pobre de ruim. Um, 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 um. Que time. Ai, ai, ai. Pera, pera, pera. Boa. Piazana. Eu te bati ou tu consigo fazer sozinho? Não entendi. Não, tu me bateu também. Mas ia ser gol, ó. Não, não ia. Se eu não te batesse, acho que a bola ia passar a rétis na frente do gol. Ah, o que vale é que foi gol, homem. Finge que tu não me bateu, homem. Tamo ganhando. É, também. Tô zerado, homem. Hum, tem que tirar. Ah, se tu parar de cantorolar um pouco, homem, eu acho que o vídeo vai pra frente. Uu, toma, mano. Se tu não me atender agora. Se não, nem o YouTube deixa ir pra frente. Tava pegando o boost. É que é aquela música de escola, sabe? Ah, eu já até sei. Aquele momento aqui fica meio tenso e todo mundo fica chorando. Pois é. Que tristeza. Levamos um gol. Senta, então. Vai continuar? Tu vai querer ainda? Não. Não. Ainda bem. Que time? Mais que um time. Seleção. Se não tivesse tu, eu poderia falar isso. Tu tá me carregando, homem. Dois gols. Meu, tu tá me carregando, ó. Não, outra aí eu carreguei. Pia, olha a classe. O Pia joga da terra, homem. Mas que louco e irritante. O Pia joga da puta pra ser reta. Já não tinha nem o que fazer, homem. Mas também é louco e ficou só na butuca, ó. Eu irei. Já percebi, né? Já. Pô, a boot. Será que não faz mais que isso? Deixa pra mim. Bilizou, homem. Não, o cara me bateu, cara. Vai, 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 boot. Boa, boot. Ai. Galen, com 10 minutos eu pegava essa bola. Não. Com 9, pegava. Não, pegava. Era só tu ter previsto que eu quero estar. Não, mas eu previ, eu já tinha pulado. Ah, que fácil, homem. O cara não tiver siga. Eu tive uma olhada em mim, homem. Por que, homem? Não tanto agressivo. Eu te amo demais. Tu tá fora, homem. Ah, eu ia mais uma semana de aula. Na verdade, é mais quatro no dia de aula, né, Pia? Por que é quatro? Porque sexta-feira não tem aula, né, Pia? Sim. Meu Deus, tu não sabe, boot. Sexta-feira santa, homem. Eu não comemoro esses dias de podre. Hum, é que sexta-feira santa se comemora, né? Pia, quanto mais tu fala, mais errado tu fica, homem. Para de falar, homem. Pô, se tu é nessas bolas, louco, tu tá em nada. Sai, sai, sai. Meu Deus do céu. Então vai, vai, porra. Porque me apressa e depois não faz o negócio certo. Se tu não pegava. Pois eu tô uma bonita, se eu tô uma intenção, né? Não, boot. Nós tínhamos a chance, Pia. Não, agora nós tem mais. Nuh! Nuh! Não, velho! Não! Eu me dei três, eu me dei três. Se eu sou louco, pode disputar, mas a gente vai ver o que que vai. Nossa, Pia! Meu reflexo... Passa o balão do trevo, Pia. Pior que ruim, homem. Pia! Eu digo uma coisa, homem. Meu reflexo tava mal. Melhor de três, Pia. Agora nós ganha, homem. Nós... Perdeu porque o boot é ruim. Ah, o louco saiu de lá. Não aguentou a pressão. Cagão, né? Ganhamos, né? Melhor de três. Nossa, né, Pia? É, ganhamos. Foda-se de desistir. Não, não importa, né, homem? Desistir é pros fracos. E nós é forte e ganhamos. E agora é só ideira. Bora. Que tirada, homem. Normalmente eu sempre faço esse tipo de gol, só que contra. Dois contra um. Vai, vai, vai. Ai, caralho. Que dominada, Pia. Que golaço, homem. É isso que eu me refiro, Tchê. Pia, easy já. Não deu 30 segundos. Pia, perdemos. Perdeu, perdeu. Pia, o boot mandou easy, cê foi. Quando o boot manda easy, precoce, ou a gente perde no último segundo, ou é goleada. Sem ter o passe do Pia. Eu tava sem o boost, tu me roubo o boost. Que roubo o boost? Não tava teu nome ali, homem? Tu não paga imposto por ter ele, então não é teu boost. Boa, boot. Ah, Mito, demora. Não, é que eu queria pegar o boost, né? Pra eu acabei me atravessando. Minha. Então vai. O cara conseguiu pular. Não. Ah, é gol do Mito. Ah, não é gol do Mito, não. Depois eu quis, Ico, né? Não me bate, arrombado. Nossa, jura que você baleia no gol, cara. Tira a puta. Credo. Pia, zerado. Pia, sério que essa Lamborghini tem barulho de... Não. Tem barulho de uma beia, homem. Eu sei. Nem a Lamborghini acho que é a McLaren. Sei lá, que diabo é isso. Não rouba esse boost. Também, homem, tu levou os quatro boost e eu tô sem nada. Que quatro boost? Sim. Os dois grandes e os dois pequenos. Você vai, você vai, você vai, você vai. Não, caralho. Tampou o nome dos loucos, não vi se estavam vindo ou não. Ah, o louco tirou? Os outros estão em choque, Mito. Só joga de boa. Boa, boa, boa. Ai, tirei demais. Nossa, se nós conseguissem fazer esse... Pia, eu achava que tu tentou o passe, homem, se desse certo. Boa, boot. Deixa, deixa. Falei, deixa. Só fazer aí, Pia. Pia. Eu tô morto. Eu pensei que ele ia cair no bait, ele ia jogar fraco, mas jogou força, burro, mano. Só fazer, só fazer. Tá sozinho, tá sozinho, tá sozinho, tá sozinho, tá sozinho, tá sozinho. Boa, 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 boa. O sem luva é o melhor de todos, papai. Glória a Deus. Eu que sou... Não, para de merobar. Eu ganhei o boost, eu meti os boosts de trás. Eu já te falei mil vezes isso. Mas, Pia, da onde que tu tirou que meus boosts são de trás, homem? Até hoje eu não entendi, homem. Se eu que vou na bola, eu vou nos boosts do meio. Os do meio é os meus, homem. Pia, mas eu fui na bola. Mas pega os de trás e vem na bola. Não precisa vir logo na bola. Pia, ganhei, mano. Abri, gente. Chefe é chefe, né? Deu easy, tá garantido, homem. Vou salvar esse ali como easy, Pia. Eu vou salvar até essa partida como easy, Pia. Pia, tu não acha que tá brincando demais com os easy, homem? Mas, pesada, esse foi o vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like. Se inscrever no canal aqui embaixo. Seja membro também, se você gosta do nosso conteúdo. Vai estar recebendo novidades. E, até a próxima. Dá um tchau, butizinho. É, pesadinha. E, até a próxima. E, quanto aí, homem? Falou!